Boa tarde galera do meu canal, passando para mostrar para vocês aqui muita sardinha chata Muita sardinha Isso é Rio Purus, Amazônia, município de Itapauá, olha aí Olha aí como é que está de peixe aí Muito peixe aí, olha só Isso é Amazônia papai Olha o espássaro aí, tudo aí na beira também Traia de começo, 5 horas da tarde aqui na Amazônia Muito peixe aí Olha aí A gaivota aí também atrás A gaivota está em cima do cardume Olha o boto está dando aí o boto Boto faz uma festa aí Isso é Amazônia papai Olha lá o mergulhão, o mergulhão pegou o peixe O mergulhão pegou o peixe, ele está com o peixe aqui Cadê o mergulhão? Atrás do mergulhão, atrás do mergulhão Tá ali ele Você é Amazônia papai Tá ali, tchau tchau, um abraço